Aquele gosto amargo do teu corpo Ficou na minha boca por mais tempo De amargo então o salgado ficou doce Assim que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve, forte, cego e tenso Sem saber Que ainda era muito e muito pouco Faça o nosso meu segredo mais sincero E desafio um instinto dissonante Mas segurança não me ataca quando erro E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não faz da minha força confusão Teu corpo é meu espelho, em ti navego Eu sei que a tua coiteza não tem direção Mas não certo o quanto o erro de ser barco avotou Mas não certo o quanto o erro de ser barco avotou E insistir usar nos remos É o mal que a água faz quando se afoga E o salva-vidas não está lá Porque não vemos Porque não vemos Porque não vemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL